A Prefeitura de São Bernardo do Campo, no ABC de São Paulo, conseguiu aval do Ministério da Cultura para transformar o prédio construído para ser o Museu do Trabalho e do Trabalhador numa fábrica de cultura. Segundo investigações, pelo menos 8 milhões de reais foram desviados das obras para o bolso de agentes públicos e empresários. No prédio inacabado, a ferrugem toma conta de parte da estrutura de metal. Material de construção ficou pelo caminho. A obra do que seria o Museu do Trabalho e do Trabalhador, que já consumiu quase 22 milhões de reais, está parada desde dezembro por ordem da justiça, por suspeita de desvio de dinheiro. Pelo projeto inicial, o acervo seria sobre a história do sindicalismo, das indústrias e das greves no fim da década de 1970, com destaque para a trajetória do ex-presidente Lula, desde quando ele era líder sindical. Agora, o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, do PSDB, conseguiu o aval do Ministério da Cultura para instalar, no lugar do museu, um centro cultural, com cursos, eventos e oficinas. Mas precisa da autorização da Procuradoria da República, num termo de ajustamento de conduta que está sendo elaborado. Se o acordo com o Ministério Público vingar, o prefeito promete retomar a obra no começo do ano que vem, com uma outra construtora escolhida numa licitação. A prefeitura não disse quanto mais de dinheiro a obra vai consumir, apenas que pretende usar os recursos já autorizados pelo Ministério da Cultura. Existe aproximadamente 4 milhões disponíveis no próprio convênio, que não pode ser utilizado porque a obra está com um embargo judicial. A partir da assinatura deste termo de ajustamento de conduta, que foi proposto pelo Ministério Público, aceito pela Prefeitura, e teve anuência do Ministério da Cultura, a gente vai utilizar estes recursos para buscar a finalização da obra. Em julho, 22 envolvidos viraram réus, acusados de fraude na licitação e desvio de quase 8 milhões de reais das obras do museu. Entre eles estão o ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, do PT, empresários e ex-secretários da Prefeitura. Alguns chegaram a ser presos na operação da Polícia Federal, que desmantelou o esquema criminoso. No começo da semana, a Justiça confirmou a liminar, que garante aos acusados o direito de responder em liberdade. Porém, permanecem proibidos de manter contato entre eles. O curioso é que dois réus trabalham no mesmo local. Foram nomeados na Assembleia Legislativa do Estado. O ex-secretário de Planejamento de São Bernardo, Luiz Alfredo Buzo, é assessor no gabinete do deputado Luiz Fernando Ferreira, do PT. O ex-secretário de Obras, José Clóvis da Silva, está na primeira secretaria da casa, cujo titular é o mesmo deputado petista. Em nota, Luiz Fernando alega que escolheu os assessores pela competência e que acredita que as denúncias são infundadas. O ex-prefeito Luiz Marinho e os outros envolvidos negam participação no caso.